Escuta aqui, seu Nelson. O senhor vai desmentir esse absurdo. A gente vai chamar o Rafael aqui e você vai falar na frente dele que se enganou. Que era outro cara brigando com a Jandira. Mas o que desmentir? Eu sei que era você. Me encosta esse dedo e não tá gritando com meu pai, hein, Vitor? Eu tô gritando com o teu pai, um miserável. Não vá do meu pai, Vitor! O Vitor é o verdadeiro namorado da Jandira, a moça que morreu. Ele fingia que era o seu filho. Eu mato esse delinquente! Topíssima!